Uma idosa de 95 anos que precisou ser carregada nos braços do neto para não morrer afogada. As águas do Corrego do Monjolo e do Rio Paranaíba invadiram a casa dela. Eu levantei cedinho, estava escuro. Eu levantei, abri a janela, olhei, não tinha água não. Aí deitei. Eu correi, eu levantei, a água estava entrando. Passando de volta do portão, entrando. Aí eu levantei, cheguei lá dentro, já estava tirando o trem e estava derrubando para fora. Ela carregou, me levou lá na esquina e me botou lá, perto do carro. Aí eu entrei no carro, para me trazer para aqui. A senhora achou bonita a atitude dele? Achei, bom. E os anos que eu gosto dele? Adorei, eu gosto mais dele. Te cagou, te arregou no colo? Regou nos braços, aquela coisa pesada, né? Ele me botou no chão, eu disse, você não era pesada, né? Mas tinha que sair, como é que eu ficava lá dentro da água, né? Realmente, Dona Maria, não dava para ficar ali naquele local. O Marcelo não teve a mesma sorte de sair antes de casa. Na madrugada do dia 5 deste mês, a casa dele foi invadida pela enxurrada. Ele foi jogado contra a parede, os móveis carregados pela lama e o carro inundado. A tartaruga de estimação ele conseguiu encontrar viva. Porém, o cãozinho de estimação sumiu no meio da lama. A água do outro lado da rua ali, ela estava a mais de um metro de altura. E eu estava de olho. De repente, explodiu o portão. E aí me projetou para dentro da casa, eu machuquei. E as demais coisas a gente está vendo aí. A segunda vez que acontece isso. E agora o prejuízo realmente não tem como calcular ainda, porque foi tudo, foi tudo. Quem também perdeu tudo pelos eventos causados pela natureza foi a dona Vanilda. Ela, no mesmo dia 5, estava inconsolável. Muito triste que a gente sobra, compra, trabalha doente. Comprar e perder tudo é muito triste. As chuvas cessaram nos últimos dias. Algumas pessoas de pouco a pouco tentam retornar à realidade. Porém, para quem viveu na pele a situação, o cenário de destruição não sai da mente. Essa especialista explica que depois dos acontecimentos, muitas pessoas desenvolvem um estresse pós-traumático. Ele vai desenvolver a partir dos seis meses que aconteceu o fato. Porque a gente vai emparelhar esse fato com a vida da gente. E aí começa a acontecer, às vezes, o distúrbio do sono, a ansiedade que vai aparecer muito. E outros transtornos que podem acarretar algumas pessoas. Eu deixo bem claro que não são todas as pessoas. Porque tem umas pessoas que têm uma resiliência muito grande. Ela passa por um fato, consegue elaborar, ressignificar esse fato e seguir bem tranquilamente. Ainda segundo a especialista, é bom fazer um monitoramento das pessoas que passam por esse tipo de trauma. A depressão pode chegar de forma silenciosa e atingir a saúde dos afetados. A família é primordial. Sem a família, os ciclos de amizade que eu falo, o ciclo de amizade, a família é primordial. Eu tenho uma casa, por exemplo, no alto, mas o meu irmão, um exemplo, às vezes a casa dele alagou. Então, eu acolher nesse momento. Eu não colocar a minha situação diferente da dele. Eu acolher ele, trazendo ela para essa situação, para poder ele se sentir acolhido e recomeçar. Pessoas que passaram por todas essas situações realmente saíram do fundo do poço. Elas agora têm traumas, coisas psicológicas que devem ser resolvidas. Só que, segundo especialistas, a vida é como se fosse a natureza. As árvores, por exemplo, todo ano as folhas caem e novas aparecem, brotando com muito vigor. E é assim que deve ser em toda a vida. Ter resiliência, ir e voltar da mesma forma. Só que, para isso, cada ser humano precisa de um tratamento de forma diferente. Trabalhar esse sentimento da chuva, da perda, da enchente, ali com eles, sem expor essas pessoas a um risco maior ou mesmo deixar elas mais acanhadas com essa situação. Porque é uma situação que vai acontecer com todos que estão ali. Infelizmente, é uma área de risco, que elas sabem disso, moram lá e sabem disso. Então, a gente precisa desse acolhimento afetivo.